Depois de ver este vídeo, veja o vídeo embrião feto a bebê passo a passo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo E também depois veja o vídeo faça você mesmo ursinha de feltro, o link vai estar aqui na descrição do vídeo Olá meninos e meninas, mais um diário das grávidas, um diário de gravidez onde você tem tanto gestante que saber tudo sobre a maternidade e a saúde também Hoje nós vamos falar de um jeito diferente que eu falei no vídeo passado sobre gravidez molar Aqui eu vou falar detalhadamente o que eu não expliquei direito para vocês no outro vídeo Mas se vocês quiserem ver o outro vídeo, tem a playlist aí A gravidez molar, também chamada de mola hidratiforme, é uma doença trofoblástica gestacional maligna Que pode desenvolver uma forma, se torna benigna e pode se tornar maligna Figura 2 Que vocês veem aí, mola hidratiforme completa segundo grau A Ultrassonografia transvaginal com 7 semanas de gestação mostrando presença da área hiperecogênica dentro do saco gestacional Podendo corresponder à massa polipoide, por vezes confundida com o embrião Ultrassonografia transvaginal realizada com 11 semanas de gestação após conduta expectante do aborto retido Evolução da figura 2A Achados típicos da figura C A gravidez molar, também conhecida como mola hidratiforme, é um tipo de gravidez considerada pouco frequente entre as mulheres Apesar disso, o conhecimento a respeito dessa complicação é fundamental Uma vez que ela pode evoluir para formas malignas, colocando a vida da mãe em risco Apesar de não existirem dados confiáveis sobre a frequência dessa doença no Brasil Acredita-se que ela ocorre de 1 a cada 215 gestações Esta condição pode ser parcial ou completa Dependendo do tamanho do tecido anormal do outro e tem causa definida Que não tem causa definida Mas pode ocorrer principalmente por causa da fecundação de dois espermatozoides em um mesmo óvulo Fazendo com que o feto tenha apenas células do pai A mola hidratiforme MH é um tipo de doença trofoblástica gestacional Assim como a neoplasia trofoblástica gestacional Coriocarcinoma e o tumor trofoblástica do leito placentário A mola pode ser dividida em dois grupos A completa e a parcial Uma forma difere-se da outra principalmente em relação ao aspecto de cariótipo De uma maneira geral, a MH completa diferencia-se da parcial Porque no primeiro caso não há embrião Além disso, ela ocorre em razão da fecundação de um óvulo sem cronossomos Por um espermatozoide com cariótipo duplicado Ou por dois espermatozoides O que gera um cariótipo de 46X ou 46XY Já a forma parcial ocorre em virtude da fecundação de um óvulo normal Por dois espermatozoides ou então por diploide O que por sua vez gera um cariótipo triploide ou tetraploide É importante frisar que as duas formas também se diferenciam Pelo risco do desenvolvimento de uma neoplasia trofoblástica gestacional No MH completo, estima-se que até 20% dos casos Desenvolva uma forma maligna contra 5% do MH parcial O tecido anormal que cresce no útero Fica com aspecto de cachos de uva E gera malformação na placenta e no feto Causando um aborto espontâneo Em casos raros, a célula desse tecido se espalha E leva ao desenvolvimento de um tipo de câncer Chamado de coreocarcinoma gestacional Na maioria dos casos, a mulher não consegue perceber Que está com uma doença Principalmente porque os sintomas iniciais São de uma gestação normal Percebe-se que algo está errado a partir do momento Em que ocorre sangramento transvaginal Normalmente com sangue mais escuro E que pode ou não ser acompanhado de cólica Em casos mais raros, a ocorrência da pressão alta Problema respiratória e de coagulação Além de hipertireoidismo Por apresentar sintoma que se assemelha A um aborto retido ou incompleto Geralmente o diagnóstico só é feito após a avaliação do material obtido na curetagem Sendo portanto fundamental a análise estopatológica De qualquer produto obtido na curetagem ou aspiração Nem todas as vezes é possível realizar o diagnóstico através da ultrassonografia Porém o exame pode indicar Alguns achados sugestivos da doença Além disso A dosagem do HCG Tende a ser superior Ao valor esperando para a idade gestacional De uma mulher Ajudando assim No diagnóstico Por exemplo assim Você vê uma altura muito alta Você acha Ah, gêmeos, trigêmeos Pode não ser Pode ser um tipo de mola e datiforme Após a confirmação do MH É fundamental que o útero seja esvaziado E que se torne necessário um procedimento cirúrgico Geralmente é realizada a técnica de vácuo, aspiração ou curetagem E esse procedimento pode ser repetido em certos casos É fundamental a continuação de acompanhamento médico após o esvaziamento Uma vez que o risco de desenvolvimento de uma neoplasia existe É essencial que a dosagem do HCG seja feita semanalmente Para verificar se os níveis estão diminuindo Após três dosagens negativas Ou seja, com valor inferior a 5.000i Ela passa a ser mensais e deve ser feita por um período de seis meses A um ano Dependendo do caso, durante esse período A paciente não pode engravidar Além disso, se houver sangramento constante durante esse tempo Deverá ser feita a nova investigação E tem muitas mulheres que querem engravidar Mesmo tendo essa doença Querem engravidar antes de um ano Não faça isso Porque essa doença é muito, muito perigosa Ela pode desenvolver um câncer no seu útero Você pode perder a vida Porque o câncer você sabe que se espalha Então, segue o que o médico fala Fica de seis a um ano se tratando A não ser se você for curada antes Porque nada é impossível para Deus Mas não tenta engravidar Por mais que esteja no teu coração Você não tenta engravidar Porque isso pode ser uma coisa muito ruim para você Você pode trazer o mal para você Então, siga a orientação do médico nesses casos Se você teve essa doença Toda mulher que teve mola e idade fome Deve continuar acompanhamento até o final Fazendo a dosagem do HCG De acordo com o solicitado pelo médico Após o acompanhamento A mulher poderá engravidar novamente Apesar de haver um pequeno risco De uma nova gravidez molar O ideal é conversar com o médico Caso haja O desejo para uma nova gestação Que deverá receber acompanhamento constante E nesse sentido Você deve fazer uma dieta Especificamente para evitar o câncer E você tomar as vitaminas Para você poder ter uma gravidez Realmente Para você não ter risco De ter uma gravidez idade forma E é bom acompanhar